Quando você aprende a manipular a sua linguagem corporal, esse se torna um fator decisivo para o seu sucesso em qualquer tipo de interação com qualquer tipo de pessoa. Você passa a manipular e controlar até mesmo a reação das pessoas com quem você conversa. Você decide que tipo de emoção você quer causar no seu ouvinte. Agora eu vou te mostrar em apenas um vídeo como projetar a sua linguagem corporal para você se tornar o homem irresistível que encanta qualquer tipo de mulher. Mas assiste o vídeo até o final porque são apenas quatro detalhes e o último é a grande sacada que vai literalmente te transformar no homão da porra. Mas ele não vai funcionar sem os outros três, então assiste até o final. O primeiro detalhe, depois que você já escolheu a mulher em que você quer chegar, após iniciar a conversa, seja flexível na sua postura. Isso significa que para deixar ela com uma sensação de conforto na sua presença, você tem que adquirir várias posturas durante a conversa e não manter o corpo rígido e fechado o tempo todo. Porém, faça isso de maneira sutil, não vá ficar se contorcendo o tempo todo. Isso vai mostrar que você está seguro. Por outro lado, o segundo detalhe é que você deve se manter sempre tranquilo. Não se movimente rápido demais, procure reduzir a velocidade dos seus gestos, pois para a sedução, menos é mais. Se você caminha lentamente e com total tranquilidade e leveza, isso indicará uma confiança da sua parte. Além disso, com isso você diminuirá as chances de fazer alguma besteira, como esbarrar em objetos ou derrubar alguma coisa. O terceiro passo é uma coisa que vocês já devem saber, mas vamos aprender agora como usar isso dentro da sedução, que é o contato visual. O contato visual é sem sombra de dúvidas algo poderoso e excitante. Através dele é possível mostrar confiança, por isso as pessoas inseguras não conseguem olhar nos olhos das pessoas por muito tempo. Além disso, o olhar é capaz de dizer que você está interessado e está prestando atenção na conversa. Isso vai diminuir os riscos da pretendente te ignorar ou não te levar a sério, além de estimular a excitação psicológica dela, fazendo você parecer alguém interessante, um cara mais atraente. Agora o quarto e último detalhe é algo que vai fazer total diferença, que é a questão do sorriso excessivo, porque a gente sempre aprende que deve se comunicar com as pessoas com um sorriso no rosto. E sim, isso é algo muito positivo, porém, como já disse, na sedução, menos é mais. Sorria ocasionalmente. Na sedução, se você sorriu o tempo todo, isso demonstra insegurança, significa que você não está seguro sobre as coisas que está dizendo, e isso vai tirar a atenção da garota de você. Se você aprender a dominar a sua linguagem corporal, você vai perceber que muita coisa se torna muito mais fácil de alcançar. Pratique o tempo todo. Pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e ajude a compartilhar esse conteúdo. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado. Pessoal, o machado é uma ferramenta que inspira força e virilidade. Para você ativar essas características na sua vida, é só colocar aqui nos comentários o emoji do machado e já estará atraindo. Tchau. 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 Tchau.